Hoje eu estou trazendo para o meu primeiro vídeo aqui do zumbi Strumani Strumani, é E eu estou aqui mais um caua E aí galerinha, esse é o nosso primeiro vídeo aqui Então vamos lá com ele Vou começar aí, vou tentar dar o máximo para vocês aí Esse número aí que aparece 0 em 4 é a quantidade que você pode pegar o carne Vai pessoal, eles estão trazendo mais dois E sabe esse jogo para vocês, eu estou aqui mais Vou tentar dar o meu melhor aqui para vocês pessoal E a bomba é enviada É bom ninja Eu odeio essa bomba pessoal É bom ninja Ninja de trás, bomba Vou pegar o máximo de dinheiro aí Olha os caras Ai, eu perdi o carinho É ruim É bom É ruim Opa, ninja Nós pegamos os ninjas aí Isso que vocês vão me pegando aí Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Tô dando o meu melhor para vocês vim Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pulei sem querer pessoal Pula, pula 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 Pula, pula Pula... Pula Eu desci aí pessoal Que você não tá doente O negócio primeiro Por que o Gilo tá muito bom Pula Esse daqui é minha mãe gente Me desculpe mas ela é meio... Ela só tem... Trem anos Né calma Eu também estou gostando ainda. Ai! Eu também estou gostando ainda. Tá? Ai, gente. Eu também estou difícil aqui. Não é fácil fazer isto. Olha! A onda! A onda! A onda está comendo tudo. Está comendo tudo, gente. Eu estou ganhando dinheiro do que eles, mas são os meninos. Eu odeio todos esses trens. Olha! Ah! Ah, não! Gente! E aí, galerinha. Como nós sabemos aí, nós estamos terminando aí o vídeo. Tomara que vocês gostarem. Deixa o like e se inscreva no canal e ative o sininho. Falou! Tchau! 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 Tchau!